Olá pessoal, crianças da associação Esculpir, uma creche do bairro da Vila Nova, tiveram um dia diferente. Elas visitaram a cooperativa de materiais recicláveis na Lemoa. As 28 crianças e adolescentes participaram de uma aula de reciclagem e preservação ambiental. Após uma palestra, elas visitaram o galpão de reciclagem, onde trabalham 86 cooperados. Os funcionários da Prefeitura de Santos poderão participar do primeiro curso de Direitos Humanos a servidores públicos municipais. Além de adquirir conhecimentos em direitos humanos, os servidores serão multiplicadores de conceitos sobre a cultura da paz. São 35 vagas e as inscrições para o curso serão abertas em 29 de janeiro de 2018. E ciclistas que cometeram infrações de trânsito e tiveram as bicicletas apreendidas pela CT, poderão retirar as bikes sem nenhum custo. Para isso, é necessário participar do curso de reciclagem para ciclistas. As inscrições estão abertas para os cursos, que serão realizados nos dias 18 e 27 de dezembro. Mais informações você encontra no Santos Portal. Eu fico por aqui e até a próxima!